Esse é o Capso, e nós vamos falar sobre a atuação do Lula, que disse que adora o Partido Comunista Chinês e quer fazer negócio com o Partido Comunista Chinês. E, lógico, negócio com o Partido Comunista Chinês é sempre negócio cara-cu, né? Você entra com a cara e o Partido Comunista Chinês entra com o cu. É assim que acontece sempre, e já aconteceu com o Brasil. E, de novo, o Lula quer fazer a mesma coisa novamente. Vamos entender o caso aqui, porque o Lula está querendo voltar com a Embraer para a China. Só para entregar a tecnologia para a China, porque foi o que aconteceu da outra vez. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, o Brasil voltou, né? Voltou para o passado, voltou para ser aquela merda que era lá em 2003, quando o Lula foi eleito daquela vez. É impressionante. O cara está repetindo todos os erros de novo. Está fazendo todas as merdas de novo, né? Parabéns aí ao pessoal que elegeu essa porcaria desse idiota para o presidente do Brasil. Estamos voltando 20 anos para o passado com os mesmos problemas. Olha só o que aconteceu aqui. O presidente recebeu o dirigente chinês, o Li Xi, no dia 22 de setembro, sexta-feira, né? E ele é integrante do Comitê Permanente de Pesquisa, Inspeção Disciplinar, sei lá o quê. E os dois falaram sobre cooperação bilateral, né? Primeiro que é uma coisa meio humilhante o presidente do Brasil falar com o chefe de comitê do Politburo. Esse tipo de coisa, o Lula podia até receber o cara, encaminhar ele para o subordinado lá do Ministério de Desenvolvimento e coisa e tal. Mas vocês sabem como é que são as coisas. Certamente tem mais coisa aí do que meramente cooperação benéfica para o Brasil. Certamente tem aí dinheiro de corrupção. O Lula é corrupção, né? A corrupção voltou para o Brasil, né? Então deve ter alguma outra coisa aí. Por isso que o Lula está se humilhando a ponto de falar diretamente com o cara, né? E o que ele falou aqui é justamente o que eles estão negociando. É justamente aqui, ó. A instalação, aqui, ó. No encontro, o secretário Li Xi destacou a intenção de instalar uma unidade da Embraer na China. Pô, instala uma unidade da Embraer aqui na China? Vamos lá, é bacana. A Embraer pode vender avião aqui para a China? Que legal a coisa e tal. O mesmo papo que eles fizeram em 2003. Naquela época a coisa andou. A Embraer instalou uma fábrica na China. Vamos descobrir como é que aconteceu isso. O que aconteceu? O que a Embraer saiu da China? O que aconteceu nessa história toda, né? Então vamos voltar no tempo aqui, ó. E olha só. Folha de São Paulo. Aqui, ó. 18 de dezembro de 2003. Notícia antiga. Até o padrão da Folha de São Paulo está antigão aqui, né? A Embraer chinesa. Nessa terça-feira, a Embraer apresentou o primeiro avião produzido na China em uma joint venture com a estatal chinesa, a Vic-2, né? E aí ela fala aqui que esperam atender ao mercado chinês e coisa e tal. Então, e todo mundo sabe que a China copia as coisas, né? Aliás, a grande parte da tecnologia chinesa é meramente copiada, né? Então, a Embraer estava preocupada com isso na época. Mas olha só o que eles falavam aqui, ó. Os técnicos da Embraer se precaveram quanto a possível espionagem industrial, né? Não, eles tomaram medidas lá, tomaram precaução e coisa e tal. Mas a garantia maior é o fato da empresa só ter aceitado fabricar o RJ-145, um modelo que já está na metade dos seus 20 anos de vida útil. Não haverá transferência de tecnologia nem desenvolvimento de novos aviões na China. O Lula garantiu que não ia ter problema nenhum para a Embraer. A Embraer pode ir para lá, que não vai ter problema nenhum, né? Pois bem. E como é que aconteceu isso daqui? O que aconteceu depois? Bom, vamos pular aqui para 2015. Então, em 2003 começou a produção e coisa e tal. Em 2015, a Arbin Embraer, que é a empresa criada lá na China, né? Uma joint venture da Embraer com a empresa chinesa, está com problema. Por quê? Porque começa a vender pouco, né? Então, aqui, ó. A relação custo por assento inviabilizou o projeto. Podemos dizer que o RJ-145 perdeu a graça para o mercado chinês. O mercado chinês não estava comprando mais o RJ-45 em 2015, né? E aqui, de novo, a preocupação aqui, olha só. Vale lembrar que os chineses são conhecidos por essa prática. E o Embraer 190 é um avião competitivo. E a própria empresa anunciou recentemente um contrato de não sei quantos bilhões com os chineses, que inclui os modelos do 90, 95 e a negociação em andamento de mais 18 unidades do 90. Produzir lá é correr o risco de ver o projeto copiado, sobretudo tendo um sócio chinês, disse a fonte. Ou seja, os chineses não queriam mais comprar o RJ-145, que era o jato velhinho, e falaram, não, agora a gente quer o 190, mas queremos produzir o 190 aqui, o Embraer 190. O Embraer 190 é um avião novo, está sendo usado no mundo todo. Eu, lá nos Estados Unidos, eu viajei no Embraer, que aliás é um bom avião. Enfim, o que aconteceu? Sem entregar jatos para a China há cinco anos, essa matéria aqui agora já é de 2023, Embraer fará parte da comitiva do Lula. Então, o que está dizendo aqui? O que houve? O que aconteceu dessa história, né? Então, aqui ele explica, a parceria durou até 2026, até 2016. Então, de fato, de 2003 até 2016, curiosamente, curiosamente, o que aconteceu entre 2003 e 2016 mesmo? Ah, era o governo de esquerda aqui no Brasil, né? Era o PT aqui no Brasil. No momento que o PT saiu do poder, a parceria acabou. E o fato é o seguinte, olha só, A Embraer conseguiu alguns contratos de vista de venda no país e tem atualmente quatro clientes que operam os ejatos da primeira geração. O maior desses é a Taijin e coisa e tal, outros com a mesma fonte são o tal e tal. Agora, o que ele diz aqui é o seguinte, olha só. As empresas chinesas, porém, a Embraer não conseguia mais vender aquilo. Ela diz aqui que teve algumas vendas, mas a Embraer não conseguia mais vender. O último Embraer que chegou a Taijin, que é a companhia aérea chinesa, foi no fim de 2018. Depois disso, olha só, as empresas chinesas começaram a atuar no setor, porém, têm preferido comprar o avião da casa, o Comac ARJ-21-700, que é uma cópia do Embraer. Eles copiaram o Embraer e começaram a fabricar lá. Aí a Embraer não conseguia mais vender lá. E justamente o ES-190 é o 95, né? Então, aqui, ainda nesse período, teve até a empresa que retirou os aviões brasileiros de serviços e encomendou o chinês, como outras empresas lá, que dão o nome das outras empresas aqui. Então, no final das contas, a Embraer tomou no culo lá na China. Ela foi pra lá, começou a produzir os aviões lá, o pessoal copiou as informações dos aviões da Embraer, depois parou de comprar o Embraer. Em 2016, fechou a fábrica, porque não era mais governo de esquerda aqui. E agora não vende mais nada lá. A China, agora, tem empresas que fabricam e competem com a Embraer no mercado internacional, né? Porque fabricam um avião igual da Embraer, ou parecido com o da Embraer. E aí, agora, de novo, o Lula quer fazer a porcaria da parceria cara-cu com os chineses, né? O Brasil entra com a cara, a China entra com o cu. Vai roubar a tecnologia do Brasil e não vai entregar porcaria nenhuma, no final das contas. Vai comprar uns jatinhos durante um tempo ali e depois vai competir com o próprio Brasil, com a tecnologia nova da Embraer lá. Eu acho isso aqui terrível, acho uma ideia terrível. Por que a Embraer está embarcando nessa? Porque a Embraer é uma empresa privada, teoricamente, ela não depende do governo, né? Bom, a Embraer pode estar entrando nesse negócio por pressão do governo. Por mais que seja uma empresa privada no Brasil, meu amigo, existe muita pressão do Lula por esse tipo de coisa. Então, olha só, de novo, o Brasil voltando para trás. De novo vai fazer um programa de merda com a China para vender tecnologia para a China barato, com pouca condição. Os chineses vão comprar meia dúzia de jato da Embraer para dizer que comprou alguma coisa, que tinha alguma coisa lá. Depois vão copiar a tecnologia e, ó, foda-se a Embraer, né? A não ser que seja pior ainda do que isso. Ou seja, além disso tudo, tem algum esquema aí da China bancar dinheiro para o Lula. Porque é muito estranho o Lula falar com o dirigente, o subsidiário de não sei o que lá, né? Geralmente, na diplomacia, o presidente fala com o presidente. Diplomata fala com o diplomata. Dirigente do partido fala com o dirigente do partido, né? Aqui no Brasil, o pessoal é tão subserviente, é tão submisso. A China que chega o cara da China aqui, terceiro escalão, o Lula recebe o cara e coisa e tal. Ou então tem dinheiro rolando por aí, né? Com o Lula, corrupção é a resposta mais rápida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.